Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai aprender regra de três composta. Se você quiser ter acesso ao meu curso online 100% gratuito, clica no link que está aqui na descrição. Bora lá então? Para eu resolver isso aqui de uma maneira mais fácil e prática, eu vou resolver exercícios e vou explicar a matéria no próprio exercício, tá bom? Então olha só, dois televisores idênticos de 29 polegadas ligados 5 horas por dia consomem em 30 dias a mesma quantidade de energia elétrica consumida por um único desses televisores ligado 4 horas diárias durante X dias. É uma questão de regra de três composta e como toda questão de regra de três composta, o primeiro passo é a gente escrever todas as variáveis envolvidas. Então a gente tem aqui TV, o tempo que ela fica ligada em horas por dia e o número de dias. A mesma quantidade, tá? Então olha só, a gente tem que duas TVs ligadas 5 horas por dia consomem em 30 dias a mesma quantidade por um único televisor 4 horas por dia durante X dias. O primeiro passo aqui é a gente avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação a uma referência. Qual pode ser a referência? Qualquer uma. De preferência, a variável é mais fácil aí de a gente avaliar. Então olha só, se o número de TVs aumenta, se o número de TVs aumenta, o que acontece com o número de horas por dia para consumir a mesma quantidade? Para consumir a mesma quantidade, o número de horas por dia diminui. Se o número de TVs aumenta, o que acontece com o número de dias para consumir a mesma quantidade? Ora, para consumir a mesma quantidade, o número de dias diminui. Então olha só, as flechinhas que concordarem com a TV eu mantenho e as que discordam eu inverto. Então olha só, essa flecha está discordando dessa, então eu vou inverter esta fração. Aqui eu vou colocar 4 sobre 5 e essa flecha está discordando dessa, eu também vou inverter. Portanto vai ficar igual a x sobre 30. Fazendo essa conta, 1 vezes 4 vezes x dá 4x. 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 30 dá 300. 300, então passa o 4 dividindo, x é igual a 300 dividido por 4 e 300 dividido por 2 dá 150, por 2 dá 75 dias. Portanto, corresponderá a alternativa C. Beleza? Bora então para a próxima? Olha só essa daqui. Considere que em média, 2 funcionários de um banco atendem 80 clientes em um período de 5 horas. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes em no máximo 8 horas. Diante da média de atendimentos considerado e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe? Então vamos pensar em todas as variáveis. A gente tem a variável funcionários, a gente tem a variável clientes e a gente tem a variável período, certo? Então nós teremos o seguinte, segundo os dados do enunciado, 2 funcionários atendem 80 clientes em um período de 5 horas. Ele quer atender 500 clientes em no máximo 8 horas com x funcionários. Para a gente resolver uma questão de regra de 3 composta, a gente vai adotar uma unidade como referência. Então esta unidade aqui será a minha referência. E avalio todas as outras em relação a essa. Por exemplo, se aumentar o número de funcionários, o que acontece com o número de clientes atendidos? Aumenta. Aumentando o número de funcionários, aumenta o número de clientes atendidos. E aumentando o número de funcionários, o que acontece com o período de atendimento? O período de atendimento diminui. Pronto. As flechinhas que concordarem com ela eu mantenho. E as que discordarem eu inverto. Então aqui eu estou concordando, portanto eu mantenho 80 sobre 500. E aqui eu estou discordando, então vou ter que inverter aqui. Era 5 sobre 8, mas aqui vai ficar 8 sobre 5. Fazendo esta conta aqui, nós teremos o seguinte. Aqui vai dar 500, x é igual a 64x, né? 64x é igual a 2 vezes 5, 10, vezes 50 dá 500. Passa o 64 dividindo, x é igual a 500 dividido por 64. Se eu pegar 500 e dividir por 64, bom, aqui não dá, tem que pegar 500 mesmo, dividir por 64 dá 7. 7 vezes 4, 28, para 32, 7 vezes 6, 42, com 3, 45, para 50, opa, 5. Vírgula, 520 por 64 dá 8, será? 8, talvez dê 8. Vamos testar 8. 8 vezes 4, 32, 32 para 40, 8. 8 vezes 6, 48, 48 com 4, 52 para 52, nada. Enfim, dá 7,8 alguma coisa. Portanto, o número mínimo de funcionários não é 7, e sim 8. Por quê? Porque com 7 funcionários não consigo atender. Portanto, eu preciso de 8 funcionários, que corresponderá à alternativa C. Fechou? Olha só, essa aqui já é bem mais desafiadora. Enchentes trazem tragédias não somente às pessoas, mas também aos animais. Um abrigo de gatos gastava, em 30 dias, 72 quilogramas de ração, alimentando igualmente seus 28 gatos. Porém, recebeu mais alguns novos gatos, vítimas da enchente. Com esse acréscimo, o número de animais, e adotando que a recomendação de um veterinário para aumentar em 40% a quantidade de ração de cada gato, 24 quilogramas de ração passaram a ser suficientes para apenas 5 dias. Se eu calcular o consumo médio de cada gato, o consumo médio de cada gato seria a quantidade de ração dividido pelo número de dias e dividido pelo número de gatos, que dá 28. Bom, então, daria isso aqui. Só que o autor pediu, o autor não, o veterinário pediu para aumentar em 40% a quantidade de cada gato. Ou seja, o consumo médio seria aqui ração sobre 30, o número de dias, e aqui o número de gatos. Então, o consumo médio seria igual a ração sobre o número de dias vezes o número de gatos. Só que aqui aumentou 40%. Quando aumenta 40%, se eu tenho 100% e aumento mais 40%, eu passo a ter 140%. Ou seja, seria a mesma coisa que 140 sobre 100, que seria 1,4 vezes a quantidade que eu já tenho. Então, meu consumo médio vai ser exatamente esse, só que vezes 1,4. Por quê? Porque aumentou 40%. Então, esse seria o consumo médio. Então, olha só. Ele quer saber agora, ele quer saber agora, qual seria, quantos novos gatos tem no abrigo. Então, o consumo médio seria 72 vezes 1,4 sobre 30 vezes 28. É igual. É... 24 quilos de ração. 24 quilos de ração. Então, dão agora apenas para 5 dias. E o número de gatos vai ser 28 mais x. Onde esse x é o número de novos gatos. Por quê? Porque eu tinha 28 antes. Eu tinha 28. E agora eu tenho 28 mais x. Ótimo, então. Fazendo esta conta. Rapaz, que conta, hein? Vamos dividir por 6 esse cara, que dá 12. Divide por 6 esse cara, que dá 5. O 12, dá para dividir 24 por 12. Aqui dá 2. O que mais? O 2, dá... Ó, o 5, dá para cancelar com o 5. Então, a gente até poderia dizer o seguinte aqui. Vamos dividir aqui por 7? Se eu dividir por 7, dá 0,2. Divide por 7 aqui, dá 4. Então, ficou 0,2 sobre 4, é igual a 2 sobre 28 mais x. Vamos fazer esta conta? 4 vezes 2, dá 8. E aqui dá 0,2 vezes 28 mais x. 4 vezes 2, dá 8. 8 dividido por 0,2. Dividir por 0,2 é a mesma coisa que multiplicar por 5. Então, dá 40. 40 menos 28, 12. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Bora para essa? Lembrando que tem meu curso grátis, está aqui na descrição, hein? É só aproveitar. Então, ele diz... G máquinas idênticas imprimem G panfletos idênticos em G dias, trabalhando G horas por dia. H máquinas idênticas, as primeiras, imprimem H panfletos idênticos aos primeiros em T dias, trabalhando H horas por dia, trabalhando H horas por dia, portanto T é igual a... Então, vamos ver todas as variáveis em T dias, máquinas, panfletos, dias e horas por dia. Então, olha só. G máquinas idênticas imprimem G panfletos em G dias, trabalhando G horas por dia. H máquinas idênticas, idênticas às primeiras, imprimem H panfletos em T dias, dá a impressão que o T é igual a G, né? Mas nada disso. Trabalhando H horas por dia. Quanto vale o T? Vamos pegar uma variável e adotar como referência, senão a gente se confunde muito. Então, olha só. Esta seria a referência. Tudo bem? Então, se eu aumentar o número de máquinas, o que acontece com o número de panfletos? Aumenta. E se eu aumentar o número de máquinas, o que acontece com o número de dias para produzir, acaba diminuindo. E se eu aumentar o número de máquinas, elas precisam trabalhar menos horas por dia para gerar o mesmo resultado. Tá bom? Então, vamos escrever aqui, G dividido por H igual. As flechinhas que concordam, eu mantenho. Então, vai ficar G por H. E as flechinhas que discordam, eu inverto. Então, aqui vai ficar T por G. E essa aqui está discordando dessa, sempre em relação à referência. Vezes G por... Opa, era G por H, vai ficar H por G. Certo? Dá para eu cancelar H com H, G com G. Então, vai ficar 1 igual a TH sobre G quadrado. Passo G quadrado multiplicando, passo H dividindo. Então, T é igual a G quadrado sobre H. E G quadrado sobre H corresponde à alternativa B. Gente, não deixem de aproveitar o meu curso 100% grátis, 100% gratuito, que está aqui no link da descrição. Um grande abraço a vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.